Pega no rabo Pega no rabo O jacaré Não pode deixar ele para a lagoa grande não Pega no rabo do bicho Segura aqui, deixa eu pegar Pega o filme, pega o filme, solta não Pega o filme, solta não, segura com as duas mãos Ah não, ta com medo Segura aqui, segura aqui Não tem medo não Não, Ben, ta com medo Tô com medo não, vou pegar lá Segura aqui, segura aqui Vou pegar ele Pega com a tua mão Pega com a tua mão, pega com a tua mão Segura, pega com a tua mão Segura, segura Não, Ben, não ta com medo Deixa eu pegar, deixa eu pegar Agora é eu Para Ben, tu não quer Vou pegar, vou pegar Vou cortar Vou cortar a água Pega no rabo Pega no rabo Pega no rabo, calma aí Vou fazer um vídeo aqui, mas não Tudo aqui, tudo aqui, filme aqui, deixa eu segurar aqui Pega no rabo 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 Segura, Pega no rabo Ta rindo pra cá não, né? Olha aí, pera aí, deixa eu mostrar aí de pertinho O jacaré é muito grande O jacaré é muito grande É muito grande É muito grande ele Ele aqui, ó Ele aqui, gente Ele ali, ó Jacarezão aqui muito O cara é açu O cara é concordido aqui 200 metros Segura, rapaz, segura Segura Deixa eu não vir aqui não Calma aí, calma aí Segura, segura mais forte Aqui, ó 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 Bata no jacaré, menino Vai dar rudinho Vai dar rudinho ali Aí, agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Tem que bater firme, né? Firme, segura Firme Solta o boné, porra Não Tem coragem não, não Eu tenho coragem Não bora, 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 bora Pega ele aqui pra nós Pera aí, cora aí, ó Olha aí, ó Não vai pegar em tu, não, Renan Não vou dar porrada na cabeça dele, bora Pô agarrando o pescoço dele aqui Não vai em tu, não, Renan Eu tenho coragem Tem que segurar ele pra pegar na cabeça dessa miséria Renan Bora, 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 bora Botar no teu joelho aí, bim, bim, bim Bim, bim, bim Pera a perna dele, não tem? Segura no rabo dele, porra Senão, senão ele balança, ele balança Bora, bora, bora Bota tua perna aí, ó Segura, Renan Segura Aê, Renan Acaratiga Roga esse boné no mato Aê, Renan Renan Pera aí Pera aí, bota ela aqui Acaratiga Não, vou puxar a cara dele de pertinho, Renan Não, pra você não puxar nisso, não E aí, ó Ah, moleque, velho Já botei agora Agora vai parar aqui, né Parar, parar, aperta Parar Parar